A Força Estadual Integrada de Segurança Pública, no comando do delegado Matheus Zanatta, realizou uma prisão de um homem suspeito de tentativa de homicídio em Piripiri. De acordo com a denúncia, a vítima e acusado já haviam trocado ameaças, já havia um problema entre os dois. E aí agora ocorreu essa tentativa de homicídio com o Tony Silva com outros detalhes. Um homem que não teve o nome revelado foi preso por policiais da Força Tarefa de Segurança Pública do Piauí na cidade de Piripiri, interior morte do estado. Ele foi preso em decorrência de um mandado de prisão expedido pelo judiciário piauiense sob a acusação de uma tentativa de homicídio. De acordo com informações repassadas pela polícia, ele teria se escondido em um matagal aguardando o seu desafeto passar e no momento em que a vítima passava, ele disparou várias vezes contra o mesmo. A polícia representou pela prisão preventiva do mesmo, que foi expedida e cumprida com sucesso. Na data de hoje, a FEIS conseguiu efetuar a prisão temporária de um indivíduo que é acusado por uma tentativa de homicídio na cidade de Piripiri. Essa tentativa de homicídio ocorreu no dia 16 de outubro, onde teve uma desavença entre autor e vítima e o autor fez vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Essa vítima encontra-se em estado grave aqui na cidade de Teresina. Nesse momento, o acusado está sendo encaminhado para a central de flagrantes de Piripiri para ser dado cumprimento ao mandato de prisão.